Então, virei treinador, ganha campeonato mundial. Curtiu ser treinador? Curti. Só que aí teve o Monsolê, que aí acabou o campeonato, que era o campeonato que o outro time tava jogando, e aí o Paulo virou e falou, ó, agora os moleques que estavam lá no outro jogo vai precisar voltar. E eu virei e falei, mano, esse não é o combinado. Tipo, esse time que tá aqui, a gente foi campeão mundial, esse time que tá aqui. E aí ele virou e falou, não, pô, os moleques são bons, os moleques é melhor, não sei o quê, vamos dar uma oportunidade. Meio que ele colocou, meio que fez de cima pra baixo lá e falou, velho, vai ter que ser esse time aqui. E eu fui a um campeonato com esses moleques, esses moleques perderam, eu falei, tô fora. Aí eu virei estagiário na Samsung. Oxi. Porque quando eu virei... Você meteu o pé total? Total, porque era, mano, era a parada que eu tinha. Porque eu virava e falava assim, até hoje, eu discuto isso com a galera hoje, eu falo, mano, você é treinador, você não manda no time. Eu entendo que tem diretoria que precisa que tal jogador jogue, tem diretoria que não dá pra contratar tal jogador, mas você não pode ser um treinador que você não tenha o elenco na sua mão, tá ligado? Se você não confia naqueles caras, se você tem um acordo, o acordo não é cumprido, você precisa ter o amor próprio. Porque você, apesar de você precisar daquilo, se você ficar fazendo muitas vezes porque você precisa, você acaba se tornando algo que você não é. E eu olhava aquilo, eu falava assim, eu já tava querendo na época, eu tava com uns 23, 24, e aí eu virei e falei assim, como treinador, a minha demanda de treino é diferente, meus horários são diferentes, dá pra mim conciliar a faculdade. E aí eu tava, já tinha começado a faculdade de marketing. E aí, uma amiga minha que era, na verdade, a gerente da Intel, a Ana, que patrocinou o G3X, ela tinha virado gerente da Samsung. E ela virou pra mim e falou, Gal, eu tô aqui, tal, gerente de marketing, você tá fazendo marketing, tem uma vaga de estagiário, eu não consigo te colocar. Mas você não quer fazer o processo seletivo? Ah, o... Fazer o... Não é processo seletivo, é entrevista? Você não quer fazer entrevista? E aí eu fui lá, fiz e passei. Então, eu já tinha meio que conseguido o estágio na Samsung. E aí, com o... Mas você não tava meio frustrado? Mano, eu tava tranquilo na decisão de que, tipo, mano, era um rolê, era um rolê, era mais ou menos que nem o Crash falou, pra fazer desse jeito eu prefiro me aposentar. Eu fui meio que, tipo assim, pô, já saí do meu time, vim aqui, fiz um acordo, esse acordo não foi cumprido. Eu tô com uma opção, eu tô com uma oportunidade. Cara, é o negócio, vou fechar a porta, abrir uma janela. E aí eu achava que aquele rolê de virar estagiário, ia ser uma parada de sair desse meio também, de, putz, velho, dessa doideira de competição, competição, e tinha uma pressão muito grande também dentro de casa, de, putz, você não vai fazer faculdade, você não vai trabalhar, você não vai fazer isso. Ah, você tá passando muito tempo no computador, então você tá passando 10, 11 horas, 12 horas pro dia treinando. Aí quando você vai trabalhar numa empresa, você descobre que você vai passar 8, 9, 10, 12 horas no computador fazendo negócio que você às vezes não curte. Mas na sua cabeça ali naquele momento, pra você o jogo, tipo ali, o competitivo tinha, ah, larguei, não, acho que não é mais pra mim, já entreguei a minha... Mano, eu tinha um sentimento de já ter conquistado as coisas que eu queria, e eu tinha um sentimento de que na indústria ia precisar de gente que tivesse um carinho pelos games pra começar, eu precisava aprender esse outro lado, sabe? Porque eu sempre fui um cara que tinha muita curiosidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí